Folha BR é nós mesmo, nego. Estamos aqui em frente ao hospital hoje dia 1º de dezembro e temos a informação de que a terceirizada que presta serviço para o hospital, a OSCIP, ela está um tempo sem receber, por falta de prestação de contas. O senhor presta serviço para essa OSCIP que trabalha aqui. É uma empresa, qual é o nome da empresa? Qual é o nome da empresa? É algum amigo do senhor que chamou o senhor da casa? Sim, tem uns colegas que trabalham aqui. Conversa com ele. Doutor, deixa um minuto. Quem não faz isso? Bom dia doutor, tudo bem? Tranquilo, apenas uma pergunta doutor, sei que o hospital está lotado. A gente tem informação de que a OSCIP não está recebendo, vocês não estão recebendo também? Não sei, tem que perguntar para quem administra. Mas e o senhor está recebendo? O meu está normal. O do senhor está normal? E por que está tendo essa dificuldade de médicos aqui, doutor? Tem que perguntar para quem contrata, não para mim. Meu trabalho não é normal. E por favor, doutor Jarbas? O senhor Jarbas vem a partir de uma hora. De que hora? Uma hora. Uma hora? Três horas. Por que? Ele não fica aqui de manhã. Vixe. Malucão, vem de ver aqui, hein? Coisa mais difícil é você encontrar o secretário de saúde aqui, o doutor Jarbas, né? Secretário interino, diga-se de passagem. A porta dele está sem conta fechada. Por isso o hospital fica virado aí desse jeito aí, olha o horário aqui, ó. E nada do secretário de saúde, doutor Jarbas aqui. Será que ele sabe que tem aquela ambulância do 12 ali, ó, sucateando aqui no hospital? Aquela ambulância já está ali já faz três meses sucateando aqui à sua frente. Porque o mundo, muitos loucos no mundo, hoje são considerados como grandes sábios. Muitos homens fizeram história no mundo fazendo grandes loucuras. As grandes descobertas foram feitas através de grandes loucuras. E aí 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 Bom dia, bom dia. Bom dia Tranquilo E aí Bom dia, meu querido. Tranquilo? Como ficou a situação do CIP e Prefeitura? Eu não tenho uma reunião na rua. Eu não tenho uma reunião na rua. Fala com a doutora de Deus, né? Porque ela pode te dar mais informação. O senhor não pode dar em nome da empresa? Quem é o responsável pela empresa? Instituto Saúde e Vida. A assessoria de imprensa, depois conversa com você. Ah tá. Tem assessoria de imprensa? Qual que é o nome dela? Tempo... Qual que é o nome? Qual que é o nome? Nós vamos fazer uma reunião, depois a gente... Tá, mas por que que vocês não podem falar? Vocês tem essa dificuldade com empre... É, então, já tá num local que não é de vocês, né? Tá fazendo, tá fazendo... Entendeu? Vocês estão num local público, né? Da Prefeitura, pago pelo povo, tal. Então, usufruíne de toda a logística do povo, né? Não, mas toda vez que a gente vem perguntar pra vocês, existe uma resistência. Parece que é um assunto que vocês não querem falar, né? E essa lente aqui, quando olha, não é eu que tô olhando. É o povo, né? O senhor entendeu? Porque a gente já vê que lá no hospital só tem dois médicos, né? Tá tendo dificuldade lá, né? O senhor não tá conseguindo pagar os médicos? Portanto, é isso. A prestadora de serviço aqui na saúde tem dificuldade e não se sente à vontade pra conversar com a imprensa, né? Folha BR, como vocês podem ver, o secretário de Finanças não se encontra na sala. E a responsável pela Finanças, a dona Roseli, não quer falar com a imprensa. No palanque foi tão fácil falar que esse governo teria transparência, mas só ficou no palanque, né? Agora... Portanto, eis a questão, tá ou não pagando o cipe? RÉ DOZE! É doze, é doze, é doze! É doze, é doze, é-doze! É doze, é doze! É doze! É doze! É doze, é doze... É doze!